Fala com a gente, eu sou a Nath e eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre mais um boicote à Lisa. Cara, se você tava no Twitter ontem, você viu que ela não saia dos trending topics. O IG do your job, para de boicotar a Lisa, Trinlisa better, let Lisa do her job. Tava todo mundo aí falando as coisas e tudo mais e brigando com o tanto de coisa que tá acontecendo com o IG. A gente tem visto, a gente tem um vídeo aqui explicando se o solo da Lisa foi de fato boicotado à noite. Ou se você ainda não viu esse vídeo, vai lá dar uma conferida depois de você ver isso. E nesse vídeo a gente vai explicar o que que tá acontecendo que os Blinks estão tão putos. E também dá um pouco de visibilidade a esse caso, porque eu acho que isso tem que parar. A gente tem diversos vídeos sobre descaso e maus-tratos que o Black Vink já passou ao longo dos anos aqui nesse canal. Diversos mesmo. Eu acho que um dos maiores alvos sempre foi a de Sul, mas ultimamente a gente tem visto isso muito com a Lisa. Todas as meninas em vez ou outra passam por isso, mas agora com a Lisa tá demais. Até porque como ela teria que tá no centro dos holofotes nessa temporada da vida dela como artista, tá acontecendo diversas coisas que tá deixando o fandom muito descontente. Então fica até o final só pra você entender todo esse caso. Se você já caiu nesse vídeo, por favor, se inscreve no canal, dá like e deixa seu comentário pra engajar que não te custa nada. Não te custa nada, é de graça, é muito rapidinho e ajuda muito a gente. E vai seguir a gente também nas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tá fazendo live na roxinha, então vai lá assistir a gente. Nesse momento a gente tá assistindo o Round 6, se você quiser assistir com a gente, vai lá assistir com a gente. Então bora pro vídeo. Como todo mundo sabe, as meninas do Black Pink estão todas em Paris pra Semana da Moda, né? Porque todos nós sabemos que cada uma delas é embaixadora de uma marca grande do mundo da moda. A Rosetta tá lá representando a Yves Saint Laurent, a de sua Dior, a Jenny, a Chanel e a Liz estaria lá pra representar a Bulgari, que ela também é embaixadora. E todas as meninas já foram a vários eventos, já fizeram um alvoroço. As fotos delas estão quebrando a internet com os looks, com tudo. Elas estão postando demais nos Instagrams pessoais sobre esse momento, sobre os eventos, sobre tudo. E elas estão quebrando a internet mesmo com essa Semana da Moda. Inclusive elas têm saído juntas, a Jisoo e a Jenny tem ido a dates. A Jisoo também já foi em dates com a Rosetta. A Jisoo inclusive virou aquele dia... Ela sempre foi aquele dia da Dior, ela não é a embaixatriz global da Dior à toa. Mas o diretor-chefe da Dior de criação falou assim, se a YG despedir essa menina, eu contrato ela. Então as meninas realmente estão tomando o mundo aí, né? Taking the world by storm. E muita gente tava até passando um pouco, não vou dizer passar pano, gente. Mas tava até... Será, se é por quê? Como as meninas são embaixatrices globais de diversas marcas famosas, grifes. E agora ter Semana da Moda, eles cortaram um pouco as promoções da Lisa no quesito de tempo. Porque ela teria que se apresentar em Paris, lá na Europa. E querendo ou não, o Blackpink como commodity vem na frente das carreiras solos. Ok, nada justifica. Eles deveriam ter feito um planejamento melhor, então se esse era o caso. Pra acomodar durante mais tempo promoções pra Lisa, pra Lalisa e afins. Porém, ok, seria ok se isso tivesse acontecido. Mas eis que hoje a gente recebeu uma notícia do diretor criativo da Bulgari. Que deixa todo mundo de queixo caído. Porque não era nada disso que a gente tava pensando. Tanto não era isso que a gente tava pensando. Que no dia 4 de outubro a Lisa chegou em Paris. Todo mundo já tava imaginando, gente, qual será o próximo passo dela. Em qual desfile que ela vai. Em qual evento ela vai comparecer. Como ela vai estar vestida. Como completarem os looks, as fotinhas, né? Porque já teve a de sua, a Jenny vestindo vermelha, a roseta e o preto. Todo mundo tava esperando a Lisa ali. Qual que seria, né? Qual que seria o look da Lisa? Onde ela iria? Porque a Bulgari, como é uma marca de joias de luxo, não tem um desfile próprio pra si. Mas ela estaria convidada pra vários eventos. Então tava todo mundo esperando pra ver aonde ela seria vista primeiro. Só que aí, depois de muito buzinar na cabeça do diretor da Bulgari. Ele teve que virar público no Instagram dele. Pra falar que a Ued não teria permitido que a Lisa participasse dos eventos por causa da Covid-19. Ou seja, vamos recapitular. Ela saiu da Coreia. Viajou pra Europa. Pra ficar presa num hotel. Por causa da Covid-19, tá? Tá. Então as outras três meninas não tem problema. Elas são imunes. Elas são imunes. Elas podem ir. A Lisa tá vacinada completamente da Covid. Viajou até Paris pra chegar lá e não ir. E não é a primeira vez que coisas assim acontecem. Por exemplo, quando a Lisa fez promoções na Tailândia, por exemplo. A galera ficou meio brava porque ela não compareceu ao camarim junto com outras pessoas. Até o Bambam tava nesse mix também. Porque eles são embaixadores lá de uma marca muito famosa da Tailândia juntos. Então não é de hoje. Porque a gente tem visto certas coisas. E a galera já tava o quê? Muito nervosa. Por causa de toda a má administração e má gerenciamento das promoções de Lalisa dentro da Coreia. A gente, né? Inclusive falou disso. Mas aí tem diversas montagens na internet mostrando as disparidades. Quando era época de solo ou de on the ground, as meninas faziam aquelas pre-tapes, aquelas pre-interviews com os MCs dos music shows. A Lisa não teve isso. Não teve isso. Os stages eram melhores. A Lisa não teve isso. Nos outros solos a gente teve diversas apresentações por music shows. Apresentações até pra TVs fora da Coreia. A gente teve pouquíssimo disso pra Lalisa. Então a galera já tava todo mundo furiosa por causa desse boicote. E ainda vem isso pra ser a cerejinha do bolo. E pra piorar a situação, o diretor da Bulgária chegou a dizer que por causa disso a Lisa perdeu um photoshoot com ninguém menos do que Zendaya. Você tem noção que a gente foi privada de ter um photoshoot da Lisa com a Zendaya? Porque assim, a Covid-19 é real e é um mal que assolou o mundo e tá. Mas a conta não fecha. Todas as meninas tão lá. Todas as meninas tiveram liberdade de fazer o que elas tinham que fazer com suas respectivas marcas. Por que só a Lisa não? E depois de todo esse momento que ela viveu, né, com as promoções dela, que foram um grande fiasco, na nossa opinião. Assim, não dá pra gente elogiar. Era o Awaide mesmo por fazer um bom trabalho. Realmente eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles em não serem tão ruins igual eles um dia já foram. Mas ainda assim, tá muito aquino que as meninas merecem todo o sucesso que as músicas, né, do EP da Lisa tiveram. Foram sucessos orgânicos por causa dos fãs internacionais. Trendou no TikTok Money, agora um dos maiores virais que a gente tem nessa nova leva aí de virais do TikTok semanais e mensais. Isso tem feito a música subir no iTunes, nos charts, nos charts do Spotify. Tudo orgânico. Não é uma coisa que a empresa tá ajudando em absolutamente nada. Isso deveria ser do interesse da empresa. Afinal, quanto mais reconhecimento o artista deles tem, mais retorno pra eles, né? Monetário mesmo. Monetário mesmo. Real. Eles nem nisso estão pensando. Ninguém não dá pra entender o porquê. A gente sabe que a Coreia já tem, tipo, uma resistência imensa com atos estrangeiros, né, dentro da Coreia. A Rosé também foi extremamente criticada quando ela lançou o EP R, porque todas as músicas eram em inglês. Mas por ela ter ascendência sul-coreana, eu acho que a galera engoliu um pouco mais o ranço. Mas a Lisa não tem ascendência sul-coreana. A Lisa não é nada da Coreia. Ela é apenas uma menina asiática da Tailândia. Então, assim, ela sofre muito mais, sabe? Muito mais. E a Laidi tinha como obrigação, o quê? Defender a sua artista. Promover a sua artista. Fazer a sua artista chegar a mais lugares. Quebrar o preconceito das pessoas. Mesmo que seja por interesse monetário. Simplesmente. Mas nem isso. Blackpink é tão grande, Blackpink é tão imenso. E eles prendem tantas meninas, elas poderiam ser tão maiores. Tão mais gigantes. Pensa, com pouquíssimo, com o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que a Laidi dá pra elas. Elas são logo o grupo do planeta. Imagina se elas tivessem promoções decentes. Liberdade criativa, liberdade mesmo pra promover os seus projetos, né, os seus side projects de forma íntegra ali, né? Imagina essa Semana da Moda com as quatro presentes, né, como embaixadoras das marcas. Imagina. Dentro do perfil da Laidi tinha uma playlist só pra Liza, né? Essa playlist tá fora do ar. Todas as meninas tá lá. Não tá mais no ar. A da Liza não está mais. Eles cagaram em pior de tudo. Com toda essa promoção online, todos os sites noticiando, o Twitter não para de treinar a respeito. Eles não se pronunciaram. A gente escuta grilos da Laidi. Bom, eles não falaram nada até agora, né, até o momento da gravação desse vídeo. Eles não se pronunciaram, mesmo com todo o barulho. E o pior de tudo, a gente não soube nem pela boca da Laidi ou pela boca da Liza que ela não estaria presente nos eventos. O diretor da Vulgaria teve que vir falar. É humilhante. O cara é diretor de uma marca. Ele não tem que ficar explicando por que uma pessoa não pode ir, sabe? Não, quem deveria vir falar sobre isso é a empresa. É a assessoria do artista, sabe? É, sabe? Não é o diretor. A gente deveria ter ouvido isso da Laidi. Então é isso, gente. Quero que vocês entendam aí o que tá acontecendo. Comenta aqui o que vocês acham dessa situação toda. Olha, tá complicado, hein? Tá complicada a situação. Se a gente não continuar mandando caminhão pra frente da Laidi, não vai adiantar. Nunca, nunca. A Laidi só aprende tomando muito no cu. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like no vídeo. Comenta aqui toda a satisfação que vocês têm. Manda amor pra Liza. Um beijo. Tchau.